E olha só que bacana, ontem à noite as ruas de Presidente Prudente foram palco de uma corrida noturna bem diferente. No lugar de esquentar apenas o próprio corpo fazendo exercícios, os corredores puderam aquecer também quem mais precisa, os moradores de rua. A principal premiação foi ajudar o próximo. Para toda atividade física é preciso alongamento, ainda mais à noite, no inverno. Por falar em inverno, que tal unir o útil ao agradável? É exatamente o que esse pessoal foi fazer. Corrida solidária para entrega de agasalhos. Tem bastante agasalho para doar? Tem bastante. Cada corredor vai levar o seu e vai entregando a cada pessoa que a gente for encontrando. Mas o fundo social também está indo com uma Kombi atrás cheia de cobertores e agasalhos para também adicionar mais doação para o pessoal. A gente não sabe o que vai encontrar, como é que nós vamos encontrar. Porque a gente sabe que as pessoas são ajudadas o tempo todo, mas de repente precisam de mais alguma coisa e a gente não sabe o que é que realmente precisa. Às vezes nós vamos entregar um agasalho ajudando e eles podem ajudar a gente com um abraço, de repente com carinho e aquela troca mútua de generosidade. O Edilson, que é educador físico, contou com o apoio dos alunos. O pessoal estava ansioso para se esquentar. Eu acho interessante, né? Está muito frio. Eu sou muito friorente, então para mim está muito frio. Imagine então o morador de rua. Por isso a expectativa era grande. Começar a corrida para aquecer também quem passa a necessidade. Poder correr e ainda fazer uma ação beneficente assim, como é que é? Ah, isso é ótimo, né? Fazer duas coisas boas, né? Vamos dizer assim, duas coisas legais. De cara, deu para notar que os corredores estavam animados. Fazer o bem para a saúde e para o próximo. Bem legal, não é mesmo? Se a gente pode ajudar quem precisa, eu acho que dá aquele sentimento de que a gente pode ser bom, que pode melhorar. Então se a gente pode fazer a nossa parte, por que não? E cuidar da saúde, né? Essa turma percorreu cerca de seis quilômetros pelo centro em Prudente, onde encontravam moradores de rua, paravam para doar os agasalhos. Em troca, carinho e gratidão. Que Deus abençoe, que não faça isso só aqui, mas assim, não só nessa cidade, como em muitas mais, porque não somos só nós que estamos sofrendo. Mas mais pessoas não só aqui, como na rodoviária, no terminal, Cambé, Londrina, Araraquara, Rio Preto, Matão, são muitas pessoas que sofrem como a gente. A gente pega, às vezes, umas pessoas interessantíssimas, né? Essa mulher aí, um alto astral, uma energia fantástica. Essa senhora reabilitada faz um bem danado para a sociedade, você imagina, ela pode trabalhar, ela pode exercer, então é bacana. Correr para aquecer, um gesto que espantou o frio e levou conforto para quem mais precisa. Você vê que assim, eles não estão aqui por acaso, né? Algum desvio na vida aconteceu, então é gratificante. É muito bom a gente sair para correr, fazer o que a gente gosta, ainda conseguir fazer o bem com isso. Valeu a pena essa coisa. Valeu super a pena.